Deus me olhou com o olhar de amor como ninguém, nunca me olhou Vem aí, como adora o grande mover sobrenatural de Deus Vem aí nos dias 27 de outubro até o dia 2 de novembro em nossa cidade O pastor e cantor Jairo e sua esposa Dalila de Pimenta Bueno Rondônia Pregando a palavra de Deus e adorando em nome do Senhor Dia 27 será na Igreja do Altíssimo, pastor local Paulo e missionária Rose Dias 28 e 29 e 30 na Igreja Renovada em Cristo, pastor Josafá e sua esposa de Olinda Nos dias 31 de outubro, dias 1º e 2 de novembro Na Igreja, as portas de Jerusalém, apóstolo Claudir e sua esposa Maria Todos estão convidados para junto adorar o Senhor nestes dias O qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união Venham todos e participem Abra essa terra, aceita que sou eu Nem pode morrer Música Música Música